Cara, falando bem do 3, eu fiz umas mini 3 lá, não achei tanta coisa com o meu. Cara, lá é só risco, né, com a metrânica lá, você não mata, não. Não, o dedo é igual eu tiro com o ex-nater de 4. E não tem essa de matar só com um tiro, lá. Na maioria das vezes é dois tiros que tem que dar. Ou pegar um órgão, assim, tipo, não importa a arma. Cara, ele tá maluco dessa ideia, quem que tá atirando de metrador de lá? Ô, o padre pega, ô, ô, jovens, pega no pezinho dele, embaixo do tanque, ó. Daí onde você tá, pega o pezinho dele, pega o pezinho no meio das esteiras, pega o pezinho. Deitou, caiu atrás da proteção, senhor. É no outro tanque da frente da pele, ó. É no outro tanque da pele, ó, eu reboquei, dando de velho pra ele. Olha o que ele faz, vamos te dar merda, só vai. Eu nem calma, eu tenho que ter que ter que ter 2 metros, eu tenho que estar atrás de um tanque, eu acho. Deita no chão, iiiiih. Derrubei o granadero, derrubei o granadero. Putz, calma. Eu, mano, eu vou doido, filho. Aguenta aí, filho. Não pode ser que o deixe ele tirou fácil, louco. A ver. Ah, calagado, o que é isso? Ah, porra, o que é o RGL, dito? Cuidado, cuidado, seguiu tirando o granado, 154. Tá cheio. Nossa, olha o que você... Ah, o tanque tá na ruína, acho que o cheiro do meio na ruína. Cheiro de um pato. Cheiro de um pato. Olha o que eu vou gravar. É a clipe de pistola que vai faltar. Agora, quem é o sniper elite? O que é isso? Tem um pato. Olha o que é isso. Olha, tem um de pistola, de novo, vamos ver o que está essa praia lá. Onde está aí, querendo? Acá. que deu caravão em glitch Mais um pra galera aqui Ah, vai passar tudo aqui Ai, tô sendo assaltado Passou com a cueca na mão Tem um alimentador ali também? Tinha Pegou a caixa pra correr Pegou o bagulho Me enganou Atrás estamos chegando todo lá Aqui Olha que eu olho aqui Tu vai entrar Deu tarde Tem o que? Olha lá Tem outra aqui A boba já pisou É o combate Ela derrubou a caixa Atrás da plaquinha que tá gravando Nossa, mano aqui eu tenho Malaca Calota, velho Eu mirei errado Mirei um pouco na direção da seta Deixa eu ver Ah, peguei bala subsônica Se eu fosse sempre por furando Eu ia atirar e ia pegar ele Só pra ver o que que ia falar E não vale nada essa bala Porra aqui Vai dar um tiro bonito Um minuto É um bom tiro Um minuto Vamos pegar um de ponta massia e ver se passa lá Vamos ver se passa lá Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Este é um oper initiative Um minuto Um minuto Um minuto Boa Lua Mas Não Ah não Ele tá no burro Um minuto Um minuto Um minuto Uno Unis O 4, eu chamaria isso, eu vou Não, não chamaria isso Ah, eu tenho um 5 e no 3, tenho um cara no segundo tanque e no terceiro tanque Ah, eu tenho 5, eu nunca peguei na parte de fora Eu chamaria isso Ué, de quanto tava vendo a porra aí? 4? Peguei na sexta, eu acho Olha, olha, olha Caiu uma risca Você vai ver o que pega Ok Ok Me? Over there? Ai, vi na hora que deu medo a testa, o cara me surtou o tiro aqui Deixa eu pegar essa cesta e ver se tem bala perfurante Olha, tem munição perfurante Tem munição perfurante Percurante pro revólver Vai pegar esse narizador Caralho Nossa, olha a gente que foi no sinalizador Que jogada incrível Miseras Tá passando mal Quase que ele morreu Só pra mim É O chamariz que fechou o saco É, aqui não, pegaram Certo Tá correndo Caiu 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 atrás da proteção Ó Derrubei o carinho Que tiro Vem aqui ó, tá caindo É problema, peguei Pega ele ou pega? Ah, aqui eu pego Pô, mas tem mais um caído É só que tá muito pra baixo Aí, morreu Que tiro que você deu Tá no farol lá Que pior Rapaz Hoje tá bom Tá bom Tá bem produtivo Tá bem Tá bom Tá querendo matar Acho que tô vazio Eu tô vazio do Certo T feeds Cor 1955 Tem uma lei de alvo, veja pra você ver o que que é tira Não, de mira normal, mas o cara pulou num lugar que nem enxergava Peguei ele no pulvo, verdadeiro pegar no pulvo X, 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 X. X, 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 X Nossa, essa tá cagado, viado Caralho Foi sem auxílio de mira Que moço, velho Essa eu não esperava que ia acertar Que moço Que moço Que moço Ai que caralho O auxílio de mira as vezes eu estrovo, né Eu atiro bastante, eu consigo Aí tem uma brincadezade Aqui do papai ou tem uma sacada nao Acelido Acelido Que moço O choco de água Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não, não.